João 13, versículos 34 e 35, olha o que Jesus Cristo escreveu, João 13, 34 e 35 Um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos ameis, nisto todos conhecerão, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros e o amor que Cristo está falando aqui, não é um amor de palavra, não é um amor de text message não é um amor de simbolozinho, é um amor com atitude, é um amor que serve, é um amor que sacrifica é um amor que vai até o fundo do poço, resgatar uma alma Jesus Cristo aqui em outras palavras está falando assim, eu te amei te servindo eu deixei o meu lugar de Deus, vim aqui para esta terra, em forma de servo, em forma de homem fui e me humilhei, eu renunciei a minha posição lá em cima, eu morri em uma cruz eu te amei te servindo, assim é que vocês me conhecem, agora presta atenção, quem é você nesta terra? é assim que o meu Espírito te conhece? se você agir igual eu, todo mundo vai saber que você é um dos meus a árvore se conhece pelo fruto, você sabe porquê? porque a árvore não tem boca a árvore não fala a única coisa que a árvore faz é produzir folha e fruto mais nada por isso que a árvore você só conhece pelo fruto precisamos aprender com o Espírito de Deus como ser igreja precisamos aprender com o Espírito de Deus como amar a Deus, amar o próximo e servir ao próximo porque muitos de nós estamos equivocados, achamos que amamos a Deus e não precisamos do próximo mas ele deixou muito claro a forma como você trata o próximo diz o quanto você me ama diz o quanto você me serve diz o quanto eu sou senhor da tua vida e a partir do momento que você para de servir e ser servo você começa a inventar moda por isso que igreja hoje está de mão dada com o mundo cheio de modinha por quê? porque o Espírito que tem que ensinar a igreja já vazou de muitos lugares e aí estão inventando moda para atrair o povo e para o povo ficar agora eu no meu Espírito estou batalhando para que esta igreja seja fiel a esta palavra não é o que a gente a nossa carne quer escutar o nosso sentimento do momento quer escutar não é o que a nossa alma ferida quer escutar o que os nossos conceitos querem escutar o que a nossa ideologia quer escutar não é o que a nossa cultura quer escutar mas é o que o nosso espírito alma e corpo precisa escutar é o que a nossa vida Pompei